E agora a quarta etapa do Titan Desert, foi a mais rápida, digo-lhes até ao momento, vou melhor, o checo Andrei Foptic. Quarto dia de prova, muito cansaço nas pernas, mas nem parece. A etapa desta quarta-feira chama-se Maratona, mas foi a mais rápida até agora. Para trás ficaram as dunas e no horizonte passaram a existir planícies, o que permitiu que se rodasse a mais alta velocidade. Mas como o ser Titan não está ao alcance de qualquer um, cada corredor teve de carregar todo o material necessário para passar a noite. Mas além disso, não dispôs de qualquer assistência, nem mecânica, nem de fisioterapia. Isto debaixo de temperaturas, a rondar os 40 graus. Ser Titan não é mesmo fácil que o diga Andrei Foptic, que tanto atacou a liderança que acabou por passar a meta em primeiro. Uma surpresa para muitos, já que o corredor checo tem tido uma participação discreta na competição. Já quanto aos portugueses, José Silva até começou por atacar cedo, mas uma má escolha de navegação atrasou a prova, o que fez com que cortasse a meta no segundo grupo. Tivemos uma grande margem de 5 minutos. Depois perdemos um pouco, cerca de 3 minutos no último abastecimento. Depois, uma vez a navegação, virámos, eu e o Carrasco de Alenero virámos à direita, quando era para virar tudo à esquerda. E quando demos por nós, já eles tinham passado todos, fui perseguir, o Betalu, o Cheque, o Cheque, entretanto, vai embora. E pronto, e depois foi terminar, depois já vínhamos muito em esforço. Mas pronto, tentei a minha sorte, e ainda faltam duas etapas, e vou tentar, vou tentar. Não vou abaixar os braços. Em geral, estou no top 10, vamos ver. Para quinta-feira, está reservada a etapa mais longa de toda a competição. São 143 quilómetros a ligar-se a Azul, a El Jorge, mais uma pedra no caminho rumo ao final do Titan Desert.